No Tag de Volta, Igorizada, vamos ver o que o Roger falou hoje lá no Donos da Bola RS. Ele foi questionado sobre duas coisas. Primeiro, a sua permanência no Grêmio no ano que vem. E segundo, sobre o Edenilson poder jogar no Grêmio, se serviria para o Grêmio, né? Na opinião de Roger Machado, que foi hoje no programa lá do Donos da Bola. O treinador do Grêmio respondeu na lata. Mas antes de começar esse vídeo, quero lembrar vocês sobre o melhor site para vocês jogarem e ganharem uma graninha, que é a Afan. Vai estar aí aparecendo na tela um VT para vocês e um QR Code para vocês entrarem e se cadastrarem. Ou então, só pelo link que está aqui na descrição e no comentário fixado. Clica, te cadastra, faz seu depósito e vocês já podem jogar. São mais de 2 mil jogos, vocês vão ver agora no VT. Então, primeiramente, gurizada, vamos falar sobre a permanência. A permanência do Roger para 2023 foi questionado pelo Meneghete o seguinte hoje. Roger, o Grêmio vai passar por um projeto eleitoral. Vai ter alguns candidatos, vazam nomes, muitas fake news também. Você não tem nada a ver com isso. Mas, em cima da pergunta do Ribeiro Neto, com o olhar para 2023, você quer continuar no Grêmio? Essa foi a pergunta do Meneghete. E o que o Roger respondeu é, no mínimo, curioso, no mínimo... Cara, surpreendente, né? Ele está treinando o Grêmio e ele respondeu o seguinte. Eu não tenho como responder esta pergunta hoje. Eu não sei se o clube vai desejar que eu esteja lá, em função do acesso e a continuidade de uma reformulação. Na minha ligação de 30 anos com o futebol, 20 anos delas são ligadas ao Grêmio. Quem me levou para o clube na primeira vez foi o César Cidade Dias. Ele queria que eu fosse diretor. Eu disse para ele que o meu lugar é no campo. Não tem espaço para a vaidade de querer estar ou não. Toda a energia tem que ser drenada e direcionada para a conquista do acesso. Eu me sinto em casa no Grêmio. As pessoas sabem do carinho que eu tenho pelo clube. Desejar eu desejo sempre, mas tem outras coisas que vão impactar. Essa resposta, cara, deixa a gente um pouco com dúvida, né? Como assim, cara? Outras coisas vão impactar? Normalmente, quando a pessoa está bem num clube, não se fala isso. Se fala que não, vou ficar, está tudo certo. Então, já há uma conversa sobre a permanência ou não dele. E acredito que as eleições, de fato, da presidência do Grêmio vão impactar. É isso que ele deve estar falando. Porque já teve aí o Guerra, se eu não me engano, né? Falando que o técnico que estaria... Que iriam trazer, de repente, poderia ser o Renato, né? Tem muita coisa que se fala aí na internet. A gente vai... Eu e o pessoal ali do Papo Copeiro, a gente vai entrevistar os candidatos à presidência do Grêmio. A gente vai questionar sobre tudo isso, né? Sobre permanência de treinador ou não, né? Ou contratação de outro. A gente vai questionar tudo isso lá no Papo Copeiro, que é o podcast do Grêmio, né? O podcast da torcida do Grêmio, que eu também faço parte. Então, por isso, ainda não tem como a gente saber o que, de fato, os candidatos à presidência querem. Se é a permanência do Roger, se é tentar o Renato, tentar algum outro nome. Então, a gente vai saber isso questionando os treinadores, de fato, mesmo. Ou os treinadores, não. Os candidatos à presidência do Grêmio. E o Roger não está se sentindo confiante aí no Grêmio. Já deu pra ver que ele, a princípio, acreditamos aí que ele não vai continuar no Grêmio no ano que vem. E houve uma outra pergunta sobre o Edenilson, né? O César Cidade Dias questionou ele da seguinte forma. Roger, aproveitando o noticiário do lado rival de hoje, eu não posso deixar de te perguntar. Te serviria o Edenilson no Grêmio? E o Roger sorriu e, inteligentemente, cara, ele deu aquele sorriso maroto e falou de uma forma curta e direta. Ele é meu vizinho. Ou seja, ele se dá bem com o Edenilson. A gente sabe, né? Ao que todos dizem, Edenilson é gremista. Então, cara, quem sabe? Quem sabe o cara poderia vir pro Grêmio. Imagina, eu acho que o Edenilson caberia nesse time do Grêmio, hein? Jogaria muito ali na posição de meia. Eu acho que fazia, faria uma... Faria um excelente trabalho. O que vocês acham aí sobre Edenilson no Grêmio? Quero muito a opinião de vocês. É muito importante. Beleza? Curitada? Deixa o likezão no vídeo, te inscreve no canal, te cadastra, clica lá no link. Te cadastra na Afan. Beleza? Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. 50 mil na arena. Vou estar lá no setor Gramado Oeste, que já está lotado, inclusive. Valeu, gurizada. Um abraço. Fui. Fui.